DJ Jean o Brabu, solta putaria porra Vem DJ me arraixa pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de 4, faço a posição, tu come mercia cana XRE Tô arrolando com o limão, batim a tinta do meu papo Eu pego Mandela, eu vou te calamaço Tô pelado e eu pelado, tô pelado e eu pelado Tô batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tô pelado e eu pelado, tô pelado e eu pelado Tô batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tô pelado e eu pelado, tô pelado e eu pelado Tô batendo com a xereca gostosinho no meu saco Vem DJ, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição, tu come meti a cana XRE Tu come meti a cana XRE Tu come meti a cana XRE Carrola do palipão, batinha, tira o papo Eu pego Mandela, eu fatico, amasso Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca, eu estou sem o meu papo Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca, gostosinho no meu saco Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca, gostosinho no meu saco Não precisa, não precisa, não precisa